Vem cá, quer aprender como gabaritar matemática na prova do MP São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos, e nessa aula de hoje você vai aprender como gabaritar matemática da banca FGV. Você vai aprender a gabaritar matemática na banca FGV. Então, para cima deles, para cima do MP São Paulo. Mas eu já sei que você está aí com um pensamento negativo. Você já está pensando o seguinte, Marcão, mas isso é possível? Marcão, mas isso é possível? Sim, é possível. É totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, que é a nossa metodologia de ensino. Mas Marcão, vários questionamentos, mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Tríade do método MPP são três simples técnicas que regem o nosso método, que fazem você aprender a interpretar e gabaritar matemática em poucas semanas. Faz você gabaritar, faz você interpretar e gabaritar, cara, em poucas semanas. Se você seguir o método, você vai chegar no seu objetivo. Por que que funciona, né? Por que que o método funciona? Por causa das técnicas, né? Então, eu vou falar agora qual é a função de cada uma delas dentro do método, beleza? Vou falar aqui rapidamente. Quem já sabe, ajuda o tio Marcão. Vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Qual é a função de cada uma delas dentro do método? Ó, primeira. Primeira técnica. É o método 250 ou método das marcações. Para que que serve o método 250? Qual é a função, né? O método 250, a primeira técnica, você aprende a interpretar. É isso aí. Primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso, para os nossos alunos, é interpretar. Beleza? E interpretando a questão corretamente, você já tem metade do exercício. Por isso que o nome é método 250, legal? Aí são etapas. Interpretou, resolve. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica. Com a segunda técnica, você aprende a resolver as questões. Você aprende as malandragens de prova. Você aprende ali técnicas de resolução, macetes, que vai fazer você ganhar tempo. E isso, numa prova de concurso, o tempo é o seu bem mais precioso. Então, com a segunda técnica, você aprende os macetes. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo. O que a maioria de vocês, a maioria dos alunos, quando sai o concurso, o que a galera faz? Vai lá, pega um monte de prova para tentar resolver. Não é assim. Você não sabe nem andar, já quer correr. Por isso que você desiste. Por isso que apenas 5% chegam lá. Por quê? Porque não adianta você ficar desesperado. Cabeça de gelo. Interpretou, resolve. Essas são etapas. E a terceira técnica é a prática. É o nosso diferencial. Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. No nosso curso do MPS, 20% de teoria e 80% de exercício. Legal? A gente vai direto ao ponto, sem enrolação, para você decolar. E você, seguindo as três técnicas, você vai chegar no seu objetivo, que é a aprovação. Beleza? Agora que você conhece a tríade do método MPP, vamos lá. Vamos aplicar e aprender. Então, sem quiri, quiri, corococó, vamos lá. Para cima deles. Começando aí a nossa aulinha. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Sobre dois conjuntos A e B, sabe-se que a união de A e B tem 130 elementos. A diferença B menos A tem 50 elementos. E a diferença A menos B tem 60 elementos. Sendo x o número de elementos do conjunto A e y o número de elementos do conjunto B, o valor de x mais y é igual. Então, interpretando aqui a primeira questão, essa questão é um problema envolvendo, ela envolve operações com conjuntos. É uma questão que envolve operações com conjuntos. Como é que eu sei? Pelas características. Olha aqui. União. Diferença. Então, esses termos me remetem a isso. Operações com conjuntos. Legal. Já analisei. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ele quer o valor de x mais y. Então, primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, com a segunda técnica, você já sabe a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual é o comando? O que eu tenho que fazer para resolver esse tipo de questão? Então, para resolver uma questão de conjuntos, eu tenho que usar os diagramas. Marcão, o que seria um diagrama? Um desenho, né? De formato circular. E cada círculo representa um conjunto. Então, vamos lá. Temos aqui dois conjuntos. Então, seria assim, né? O desenho. Conjunto A. Um círculo vai representar o conjunto A. E o outro círculo vai representar o conjunto B. Segundo problema, A união B vale quanto? 130. Aí eu começo. A união B, 130. Beleza. A diferença B menos A, 150. Então, é tudo no desenho. O que é B menos A? É tudo o que tem no B e não tem no A. Então, olhando aqui o desenho, seria essa região aqui. Então, esse pedacinho aqui vale 50. Diferença A menos B. Pô, A menos B é tudo o que tem no A e não tem no B. Então, essa região aqui, ó, vale 60. Só que a união, ou seja, se eu somar tudo aqui dentro, tem que dar quanto? 130. Só que tem uma partezinha ali que está em branco, que é justamente a interseção. Então, essa partezinha que está em branco, eu vou chamar de Z. E vou montar uma equação. Se eu somar, tem que dar quanto? 130. Então, fazendo aqui a continha, ó, 60 mais Z mais 50 tem que ser igual a 130. 110 mais Z é igual a 130. Z vai ser igual a 130 menos 110, que vai dar quanto? 20. Então, eu já sei que a interseção, que é aquela partezinha ali do meio, vale 20. Agora sim, tem como matar a questão. Vamos lá. Quem é o conjunto X? Quem é o X, perdão? X é o número de elementos do conjunto A. Aí eu vou olhar aqui, ó, visual, ó. Conjunto A, ó. É isso tudo aqui, ó. Se liga. Conjunto A é isso tudo aqui, ó. Quantos elementos tem ali dentro? Aí você vai somar. 60 mais 20, vai dar 80. Y é o número de elementos do conjunto B. Ô, Marcão, dá hora, hein? Ó, o B é isso tudo aqui, ó, visual. É esse círculo aqui, ó. Quantos elementos tem ali dentro? Aí você vai somar. 20 mais 50. Isso daí vai dar 70. Então, somando, X mais Y, isso aí vai dar 150. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Passamos para a próxima questão. Cuxilou, cachimbucai, hein? Sublinhar para interpretar. Método 250. Em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 20 foi 40% menor que janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos. Na cidade, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, em relação ao número de furtos, houve... Então, analisando a questão, é uma questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Pronto, já interpretei. Já tem metade da questão, já analisei, já sei, eu já tenho um norte. É uma questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Para resolver, técnica R, você agora tem um método. Você não é mais aquele aluno agoniado. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, técnica R, comando, né? Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Eu tenho que usar a técnica CVM. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, lá no nosso curso, você já sabe. Você já sabe qual é o comando. Pum! CVM. O que significa o CVM? O C é de faz a continha. O V é de volta uma casa. E o M multiplica. Então, colocando em prática aí a técnica CVM. No primeiro momento, ele foi 45% menor. Então, é menos 40. E no segundo momento, teve um aumento de 45. Então, ele foi 45% maior. Aí, é só brincar. É só aplicar. Primeiro, C. C. Faz a continha. Então, menos 40 com mais 45 vai dar mais 5. Fez a continha. Volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, você muda os valores. 45 virou 4,5. E o 40 virou 4. Só que quando você volta uma casa, você vai multiplicar esses valores. Menos 4 vezes 4,5 vai dar menos 18. Aí, eu consigo dar o fatality. Mais 5 com menos 18 vai dar menos 13. Então, uma redução de 40, seguida de um aumento de 45, equivale a uma perda, a uma redução de quanto? De 13. Então, olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei que você está aí, Marcão. Isso não é possível. FGV, o método também funciona. Na FGV funciona, galera. Funciona em todas as bancas. Funciona em todas as bancas. E se você seguir o método, você terá o mesmo resultado que o nosso aluno Denis. Olha o que aconteceu com ele. Ele seguiu o método e olha o que aconteceu com ele. Na verdade, passando para agradecer a galera do MPP. Nossa, a aula ainda não acabou. É aquele motivacional, como você já sabe, que rola em toda a aula. E sem dúvida, preste atenção, fizeram a diferença na minha aprovação. Toda a parte de RLM e matemática, estudei 99% com vocês. E 1%, preste atenção, foi testando outros métodos que serviram para me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Aulas simples, sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo em prova. Enfim, muito obrigado, Polícia Civil São Paulo. Então é o que acontece. O cara chega aqui, né? Ele vai aprendendo. Só que ele não acredita. Pô, não é possível, né? São anos de sofrimento. Aí ele pula o muro. Ele vai lá na concorrência. Só que ele volta para cá. Porque não tem jeito, cara. O método é diferente. E se você quer aprender mais macetes iguais a esse, com o MP, matricule-se, cara. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Um curso de matemática básico, para você relembrar a matemática da tia Teteca. Um curso de matemática. Um curso de raciocínio lógico. E o principal, um suporte tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula, você tem um suporte. Você não está sozinho. E mais cinco bônus exclusivos. Você vai levar um sexy da FGV, que é um curso de exercícios, com mais de 150 questões comentadas. Um CTP-FGV, com mais de 100 questões comentadas. Bônus três, cinco simulados no sistema Training Time. Ou seja, as questões são temporalizadas. Você tem aquela adrenalina de prova. Bônus quatro, um cronograma do zero ao gabarito. E mais seis meses de acesso. Então, a matemática aqui, é aquela quantia de padaria. Se somarmos aqui, todos os valores. Seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso, por apenas 12 de 30 e 72. Você não pode perder essa oportunidade. Então, se você se interessou. Cara, clica aí no link e matricule-se no curso. Ou aqui na descrição. Deixamos também aqui na descrição o nosso link. E o telefone de contato. 021-9702-44133. Legal? Esse aí é o telefone do Júnior. Entre em contato com o Júnior. Ele está colocando também aí no chat. Mas é só você entrar em contato, adicionar e entrar em contato. Beleza? Legal? Agora é com você. Vamos lá. Para cima deles. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Uma empresa de engenharia vai realizar obras. Está realizando as obras XYZ. Foram comprados 360 sacos de cimento. Que deverão ser repartidos entre as obras XYZ. em partes proporcionais a 479, respectivamente. O número de sacos de cimento que a obra Y receberá é... Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Analisando a questão, é uma questão de divisão. Uma questão que envolve divisão proporcional. O assunto dessa questão é divisão proporcional. Vai repartir. Então, vai dividir. Vai repartir a mesma coisa que dividir. Então, é uma questão de divisão proporcional. E ele está querendo saber o número de cimentos que ficou para a obra Y. Legal, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Qual é o comando? Qual é a forma correta de se resolver isso daqui? Vai dividir. Vai repartir. Coloca o K. É muito fácil. Vai dividir. Vai repartir. Coloca o K. Então, vamos lá. Qual é o total? Total 360. Vai repartir entre as obras... Entre as obras X, Y e Z. Aí, vamos lá. A X é proporcional a 4. Então, o X vai ficar com 4K. Vai repartir. Coloca o K. O Y, 7K. E o Z, 9K. Somando essa galera. Somando essa galera. Isso aí vai dar 360. Então, somando aqui, vai dar 11 mais 9, 20. Vai dar 20K igual a 360. K vai ser igual a 360. Dividido por 20. K vai ser igual a 18. Essa é a resposta? Não. Só que ele quer saber o valor do Y. Y é 7K. Então, 7... vezes 18. Isso aí vai dar... 126. Vou até fazer aqui a continha. 7... vezes 18. 126. Olhando ali. Cabarito, letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o MP. Está chegando aí a hora da prova. Quanto mais tempo você demorar, vai ser pior. Então, compra logo o curso e começa hoje. Já segue o método. Já começa a seguir o método hoje. Legal? Que no final vai dar tudo certo. O link, como eu falei, está aqui na descrição do vídeo. E agora é com você. E lembre-se. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática para passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.